E aí pessoal do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje vamos estar fazendo um vídeo aqui meio um pouquinho diferente, né? Mas é dica boa e dica rápida pra você estar recuperando a sua tomada. Você tá vendo? Isso aqui é uma tomada. Aí você fala, ah, mas tá bonita, vai recuperar o que aí? É assim pessoal, essas tomadas o que acontece? A pessoa usa muito em determinado local, tipo em cima da pia, você coloca bastante o litificador, tira, da televisão também, né? Na sala, né? Tipo ali que é da sala aqui também, ó. A parte que usa muito aqui, ó, o outro já tá ajeitando aqui, ó. Aqui, ó, aqui é uma tomada que usa muito também, tira, compra e põe a tomada da televisão. Então, dos quartos já estraga menos, né? Estraga o que? Eu vou dizer assim pra vocês. Ela afrouxa, né? Tipo essa daqui, ó. Essa aqui também é uma tomada que usa muito, às vezes põe a máquina de lavar, ó. Pode perceber, ó. Ó. Acabou, né? Então essa tomada, ah, tem que arrancar, jogar fora a tomada. Não é assim, vou dar uma dica aí pra você tá recuperando a sua tomada, né? Porque, às vezes, você muda numa casa aí, ó, você fala, ah, as tomadas tá tudo ruim, tem que trocar, gastar um dinheirão. Não precisa. É, eu vou tá mostrando pra vocês como eu faço aqui pra tá recuperando essa tomada. Isso aqui também tá frouxa, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui tá um pouco melhor. Vamos ver isso aqui. Ó. Eu já arrumei as de lá, bastante lá. Só faltou essas daqui agora, dessa cozinha aqui. Então eu vou tá desmontando uma aqui, vou tá desmontando essa aqui pra mostrar pra vocês, pessoal. Como que é simples aí. Ó, vou tá usando aqui uma unicatezinha de bico, uma chavinha de fenda e uma Philips. Entendeu? Coisa simples. Demais. Eu já desliguei a energia, né? Que caso de segurança, você for fazer isso na sua casa, pessoal, desliga a energia, viu? Faça uma hora que esteja bem claro, pra você tá vendo bem, não tem um dia nublado, nada. É, pra você não tomar choque, tudo isso e muito mais, né? Então eu vou tá desmontando essa daqui. Coisinha simples também pra desmontar. Cada tomada é um modelo, né, pessoal? Mas todas as tomadas, todas as tomadas desmontam, entendeu? Todas elas desmontam, tá vendo? Faz barulho, mas não quebra. Entendeu? Todas as tomadas se desmontam. Aí você me pega a chavinha de fenda aqui, ó. Né? Então eu vou ensinar a vocês a dar pressão aqui no módulo aqui, ó. Pra poder tá agarrando melhor, entendeu? Tá vendo, ó, como é que tá frouxo aqui, ó. Entendeu? Então eu vou ensinar a vocês. Aqui a afiação antiga, pessoal, é mais ruim de tá mexendo. É fio rígido, né? Antigamente se usava muito isso aqui, ó. É um fio bom também, mas eles são ruins que na hora você puxar aqui, ó, a tomada fica firme, entendeu? Então é mais ruim. Se é um fio flexível, é mais fácil. Como a energia já tá desligada, pessoal, entendeu? Assim, você vai soltar aqui, ó. Né? Sempre tomar cuidado pra poder fixar certinho de novo, né? E ó. Porque a tomada em si, pessoal, tá boa, né? Se você for trocar a tomada cada vez que ela frouxa ali, cada tomada tem um padrão. Entendeu, pessoal? Mas você desmontando aqui, você vai ver as garrinhas que tem, uma ou outra, pra você tá desmontando. Você olha aqui, você fala, ó. A parte branca é separada preta. Então é aqui que tem a trava, tá vendo? Então você vai com a fenda, ó. Entendeu? E toda tomada desmonta, entendeu? Toda ela desmonta. Pode ficar tranquilo. Vai lá. Desmontou. Né? Vocês podem ver aqui, ó. As chapinhas abriram. Vocês estão vendo, pessoal? A tomada tá intacta, tá boa. Só que abriu. Aí você vai pegar um licatinho de bico. Você vai apertar aqui, tá vendo? Vamos ver se eu consigo focar melhor, pessoal. Obrigado da claridade, né? Olha lá. Estão vendo aqui, ó. Tenta focar mais aqui. Aí, pessoal, nesse ângulo aqui, consegui focar mais. Então vocês podem ver que essa chapinha aqui, ela é separada, né? Então você tem que pegar o licatinho de bico, ó. Dá uma apertadinha. Desculpa, não tá conseguindo mostrar, pessoal. É que tá. Mas aqui vocês podem ver que as duas chapas juntam. Vai fazer o quê, filho? Vídeo? Pegou o tripé dele pra fazer um vídeo também, né? Então, aí você aperta aqui, ó. Desculpa que não tá dando pra ver, pessoal. Mas, olha lá. Então eu apertei aqui. Eu juntei nessas duas chapinhas aqui. Eu juntei ela. Entendeu? Então eu juntei as duas ali. Agora você já pega, antes de montar aqui, você pega uma pecinha aqui, ó. De tomada. Aí você vai encostar aqui pra ver se, ó. Percebeu? Tá bem justo mesmo. Agarrou mesmo. Aí você enfia só um pininho de cada vez também pra ver se tá agarrando, tá vendo? Porque às vezes você aperta um só e coloca aqui, você acha que tá firme, ó. Tá tendo uma boa resistência mesmo. Né, Anto? Tá tendo uma boa resistência. Esse pai tá ensinando aqui, recuperar uma tomada aqui, ó. Tá vendo? Aí depois que vocês feitos, pessoal, vocês vão pegar aqui, ó. Aí vai montar o modulinho de novo, né? Tá vendo? Ficou perfeito. Então isso aqui, toda vez que vocês perceber que ficou frouxa a tomada, aí vocês pegam e faz procedimento aqui, entendeu? Gente, na minha casa eu já fiz muito isso. Se eu fosse trocar a tomada cada vez que fazia isso, ó. Ó a diferença, como é que tá tendo resistência. Aí você só pega, pessoal, e monta de volta. Entendeu? É coisa muito simples também montar aqui, ó. Aí, pessoal, tá montadinho agora, tá vendo? Ficou com bastante resistência. Agora é só plugar ali, ó. Caiu o plug aqui. Né? Olha lá, ó. Olha. Olha a resistência que criou. Vocês podem ver essa daqui, né? Não tá frouxo, tá vendo? Então, se a casa for sua, você vai alugar uma casa assim, o inquilino muda aí e fala, ah, mas tomada não presta. Tem que trocar tudo, entendeu? Aí já começa aquela história, né? Ah, a fiação tá com curto-circuito. Às vezes o defeitinho é só na tomada aqui. E o cara já fala que tem mil coisas na casa, né? Que a instalação já tá pegando fogo, já, né? Porque às vezes você vai pôr um eletrodoméstico aqui e começa a faiscar aqui, fazer aquele barulho, né? Então, o cara já fala que a fiação já tá tudo ruim, não sei o que tem. Então, você fazendo esse procedimento aqui, tanto na sua tomada, né? Ou numa casa que você vai alugar aí, ou na casa da sogra também, né? Que às vezes a sogra tá com umas tomadas ruins assim também. Você vai lá e dá um ajeito lá e fica tudo beleza. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí, ó? Da restauração das tomadas aí? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Um abração a todos e até o próximo vídeo. E o antem vem chegando e fala um tchau. Fala tchau aí, filho! Pessoal, fala pessoal se inscrever no canal. Fala pra eles. Você vai ensinar também. Você vai ensinar a arrumar tomada? Penteou nem o cabelo ainda, hein? Nossa senhora. Fala tchau, então. Fala tchau, pessoal. Aê! Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais.